Galera, ó, nova Caterpillar que saiu agora, ó, que chique, velho, pensa, ó que motorzão, nova linha da Caterpillar, a 226B, que não tem mais nome, que eu ia mostrar, é a 226B com percão, aí, maçariquinha, percinha, ó, da D20, bombinha injetora, aí, esse é a Vzinha, tá aí, ó, adaptação mecânica sardinha, ó, dá partida, ó, dá partida, ó, onde está o barulho do bichinho, ó, escapamentinho no rabo, Ah, funciona ou não? Aí, vai lá, aperta o Pzinho, vai aqui, baixar, aí, motorzinho perto, aperta o P. Aí, a marcha lenta, dá uma aceleradinha, dá uma aceleradinha, ó, ê, tenso, toca, toca pra trás, Queta, irmão! Aí, que top! Aí, que lesão! Queta, irmão! Foca aí, senhor! Aí. Adaptação mecânica sardinha. Vamos lá.